Nas ruas de Moscovo, o vasto manto branco dispersa, pelo menos por agora, as atenções em relação à tempestade política que se avizinha para o país. O ponto de rotura, as legislativas de dezembro passado, em que o Partido Rússia Unida do Primeiro-Ministro Vladimir Putin foi acusado de fraude eleitoral. A contestação saiu à rua e, ao que parece, veio para ficar. Os manifestantes exigem a convocação de novas eleições e justiça política. Igor e Ekaterina também participaram nos protestos, vivem em Moscovo e trabalham como designers de interiores. Fazem parte da classe média russa, um setor que muitos consideram ter prosperado graças ao trabalho de Vladimir Putin. O casal discorda. A ideia de que as coisas estão a piorar tem crescido ao longo dos últimos 12 anos, o espaço de tempo em que o Partido de Putin esteve no poder. As eleições para a Duma foram como um catalisador porque muitas pessoas votaram pensando que o voto contaria e seria um processo justo e transparente. Mas, na prática, não foi bem assim. Descobrimos como se fez a contagem dos votos e, quando percebemos o resultado final que nos foi apresentado, ficámos com muitas interrogações na cabeça. Percebemos que era tempo de mudar de rumo. Mudar de rumo é, como quem diz, mudar o cenário político no qual Vladimir Putin é o homem forte há 12 anos. Primeiro como presidente entre 2000 e 2008 e nos últimos quatro anos como primeiro-ministro. Agora Putin volta a candidatar-se a um terceiro mandato presidencial. As eleições acontecem a 4 de março. Defendemos a dignidade do nosso país e de todos os cidadãos. A verdade está do nosso lado. A vitória será nossa e vamos triunfar. Verdade e vitória, duas palavras que não rimam com Putin, pelo menos de acordo com os opositores que alegam fraude eleitoral. A juntar a isso, o facto de Putin e não o atual presidente Dmitry Medvedev voltar a recandidatar-se em março. Esta é a redação da Lenta.ru, uma página de notícias na internet, o jornalista Elia Azar mostra um vídeo carregado a 4 de dezembro, data das eleições para a Duma. Nas imagens, Azar e um observador eleitoral tentam entrevistar pessoas apanhadas pelas câmaras em flagrante delito no momento em que manipulavam os votos. O vídeo foi visto por cerca de um milhão e meio de internautas. Os políticos foram surpreendidos, mas agora estão de acordo. Porque, de repente, do nada, uma grande quantidade de pessoas saiu à rua. Era impossível imaginar que isto acontecesse em novembro. Todas as pessoas se aperceberam da fraude. Ainda que tivessem suspeitas, as pessoas não estavam preparadas para isso. No entanto, a internet e o aumento da consciência coletiva desempenharam um papel importante. Viram o que aconteceu e fartaram-se. Muitos dos russos cansados com a situação fazem parte da classe média, um setor que emergiu durante o período em que Putin esteve no poder e que representa 20% dos 143 milhões de habitantes do país. A qualidade de vida da classe média melhorou não só porque Putin trouxe mais estabilidade para a Rússia, mas também por causa de um crescimento económico impulsionado pelos recursos naturais do país. Esta é a sede de uma empresa farmacêutica. O diretor-geral, um empresário de sucesso, nega a ideia de que a classe média está a ser ingrata para com os que conduziram o país à prosperidade. Respeito Vladimir Putin porque ele foi o responsável por grandes mudanças no país, principalmente no início do mandato. Pôs a casa em ordem e as mudanças foram significativas. Mas para mim está claro que os sistemas políticos e económicos existentes atualmente têm de ser mudados. Antes de mais, o sistema político. Na minha ótica, Vladimir Putin não tem a mesma opinião. Mikhail Prokhorov é candidato à presidência. Os apoiantes veem-no como o rosto da mudança política. Mas a crítica considera-o um projeto do Kremlin, um candidato para ajudar a dividir a oposição. E sendo ele o terceiro homem mais rico da Rússia, será também ele um legítimo representante da classe média? Não sou rico desde criança. Vivi na União Soviética. Não tinha dinheiro e comecei a carreira como empresário de classe média. Por isso conheço os problemas das pessoas. Sei o que é importante para a Rússia, ter uma classe média como a maioria da população. É correto considerá-lo um projeto do Kremlin, e não gosta desta ideia. É um facto que o incomoda. Volto a dizer, sou um projeto dos meus pais. Mas enquanto Prokhorov jura independência política, há uma questão sobre as próximas eleições que para no ar. Traduz-se em saber se há uma alternativa viável a Putin. Helena Volnova não acredita em tal coisa. Esta médica vive nos subúrbios de Moscovo. O marido trabalha para uma empresa de um dos oligarcas russos. As memórias deixadas pelo desmoronamento da União Soviética continuam bem-vivas para Helena. Filas longas, pouca comida, salários em atraso e corrupção crescente. Agradece a Putin e vota nele. Voto em nome da estabilidade política e económica. Nesta fase, não me lembro de quem quer que seja que se encaixe no gabinete e seja uma alternativa a Putin. Claro que gostaria de ver que as reformas que foram começadas continuam a ser implementadas. Mas não quero mudanças catastróficas, porque a história russa dos últimos 100 anos está repleta de eventos do gênero. Não quero uma guerra civil. Não quero que o património mude mãos. E não quero um regresso à década de 90. A década de 90, que diz muito a Leónida Agranovich. O cantor lembra que, apesar dos tempos difíceis, com o colapso da União Soviética, essa foi também uma era emocionante, onde tudo estava aberto à mudança. Hoje, um em cada sete russos vive com menos de cinco euros por dia. Agranovich recorda com saudade as canções dos velhos tempos. As letras são ligeiras, com um toque de extravagância, quando falam, por exemplo, de um galo que vigia as cenouras. Não está claro se há uma mensagem subliminar. O que está claro é que são, cada vez mais, os que apelam à mudança. Se o processo se está a desenrolar, suponho que indica que há um movimento subjacente. E se pelo menos navegámos em águas turvas durante dez anos, agora estamos a navegar rumo à água limpa. Não estou a dizer que a vida será melhor, porque ter boa comida na mesa não significa viver bem quando todo o resto está em mau estado. Apesar do aumento dos apelos à mudança, os próprios críticos de Putin acreditam que poderá ser ele a vencer as eleições presidenciais. Um sinal de que, para a maioria dos russos, Putin tem de prolongar a estadia no Kremlin. Apesar do aumento dos apelos à mudança, Obrigado.